Acho que vocês do chat já viram, né? Eu não vi nenhuma recompensa desse torneio. Não sei se tem algo legal, se não tem. Então eu vou ver aqui um react, famoso react, né? E vamos ver. Depois eu abro aqui algumas caixas. Vou abrir umas 3 dessas e abro as de 4 mil. Vamos ver. Vou começar a ver de baixo pra cima. Ó, clíons. Aquela coisa de sempre. Ninguém usa. Então é enfeite. Um decalpo Roadhog, que é um carro que eu nem lembrava. Que existia mais. Então tá aí. Antena também não uso. Mais antena. Banner eu acho uma coisa muito legal no jogo. Tipo, esse banner eu achei bem bonitinho. É legal, dá uma variada. Então eu apoio trazer banner. Eu não ligo de antena. Por mim podia parar de trazer antena e chapéuzinho. Podia, tipo, vir banner no lugar. Eu acho banner muito mais legal. Essa aqui entra pra aquelas rodas feias que, tipo, ninguém usa. Ninguém vai usar. E nunca ninguém usou. Nunca ninguém usará, né? Mais um chapéuzão de antena. Tipo, assim, é legal. É legal. É uma antena. Uma antena da hora. Mas você nunca vai jogar com isso aqui. Se eu tento fazer um aéreo com um negócio desse na minha cabeça, não consigo fazer nada mais no jogo, velho. Churrasqueira. Churrasca é forte, né, mano? Eu queria um churrasco agora. Um banhozinho legal também. Isso daqui é hino de quando sai o gol, né? Toca a musiquinha. Eu não uso. Porque eu já tô escutando música, então não uso. Cara, essa roda aqui é interessante, hein, mano? Que, tipo... Pô, essa roda é interessante, cara. Eu não sei dizer se eu achei bonito ou não. Tipo, assim, é uma roda bonita. Mas não combina com esse carro que eu tô, pelo menos, né? Mas é uma roda interessante essa roda aqui. Da hora. Eu quero ela. Vou querer. Vou querer pra testar. Uma roda ok, né? Eu não gosto muito desses pneus, assim, que parecem um trator, né, mano? Isso aqui é um pneu de trator. Mas a rodinha ventilador eu achei legal. Taxito, obrigado pelo Fala. Seja bem-vindo, mano. Eu tô reagindo aqui os itens do passe. Do passe, não. Os itens do torneio, que eu não vi ainda. Reagindo em primeira mão. E eu vou abrir umas caixinhas daqui a pouco. Trail, né? Que é o rastro. Ok, nada demais. Rodinha feia também. Não curti. O boostzão. Legal, mas, tipo, não uso. Acho que ninguém vai usar. Todo mundo só usa o standard, faísca e o alfabush. Então, ninguém vai usar. E, galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela RL Exchange, que é a melhor loja de itens de Rocket League, onde você pode comprar o carro e a roda dos seus sonhos e fazer o melhor preset da sua vida pelo melhor preço. Está disponível para todas as plataformas e com várias opções de pagamentos. E na hora da compra, não se esqueça de usar o meu código XPURGA pra você ganhar 3% de desconto e ainda ajudar muito o meu canal. Decalque, né? Como as minhas cores estão... Esse amarelo bem brilhoso, eu não consigo ver exatamente. Mas é tipo o pôr do sol, né? O nascer do sol, o cair do sol. Sei lá qual sol que é. Mas... Ah, tem isso aqui, ó. Esse é o detalhe. Oh, legal. Podia ser mais da hora. Podia. Mas é legal. Ficar passando o sol, assim. Da hora. Um decal pro breakout. Tem gente que usa o breakout ainda, né? É um decal legal. Essas rodas, eu não consigo achar da hora essas rodas. Porque, tipo... Ela é meio holográfica, né? Eu acho estranho. Acho que não combina. Só se for um carro totalmente... Um carro totalmente holográfico. Totalmente cartunizado. Eu acho que fica da hora, velho. Qual que é aquele código mesmo, velho? Rocket League Live. Tudo junto. Vai lá no menu. Configurações extra. Alguma coisa. Colocar código. Rocket League... Rocket League Live. Tudo junto. Rocket League Live. Tudo junto. Maiúsculo. Você vai ganhar um monte de item. Não sei que item é. Não usei ainda. Vou usar daqui a pouco. É eu mesmo. Essas rodas aqui também não curto. Muito brilho. Muito... Agora vamos para o Black Market. Legal. Legal. Queria ver as outras cores, mas não consigo ver. Qual que é o nome? Starliner. É uma linha... Várias linhas... Em círculo. E tem algum detalhe ali. Um brilhinho passando. Achei legal. Nada demais. Mas é legal. Mas o que eu achei mais... Eu ainda não vi a última ali. Deve ser uma explosão de gol, eu acho. Eu achei essa roda a coisa mais legal. É essa roda. Que eu acho que mesmo ela sendo bonitinha, eu não conseguiria usar essa roda aqui. Mas isso aqui é ok. Isso aqui passa. Tipo assim... Eu deixaria isso aqui passar. Diferente dessa roda. Que eu ia falar... Pô, essa roda aqui é melhor nem estar no jogo. Entendeu? Agora isso aqui não. Isso aqui dá para estar no jogo também. Agora vamos ver o último item. É um. Uma explosão de gol. Uma explosão de gol. Dá para ser melhor, né, mano? Tipo assim, é genérico, cara. Tem umas 3, 4, 5 explosões de gol nesse estilo. Que ela chega, explode e volta. Tem várias assim já. Eu não sei. Podia, tipo... As linhas expandem, preenchem a tela inteira, fica um branco e depois some. Sei lá. Cara, é de legal. Ó. Legal. Eu achei só esse decal. Que não é nada demais, mas é legal. E essa roda aqui. Que eu acho que eu nem vou usar porque ele é muito espalhafatosa. Mas eu achei legal. Talvez em outras cores. Ela amarela talvez seja muito da hora. O cara com epilepsia vendo isso. Eu tenho um ataque na hora. Ó, e aquela que é uma balada. Que fica tutus, tutus. Aquilo ali, mano, tá maluco. Aquilo ali é ridículo. Devei tirar do jogo aquilo. E a outra que é um flash. Na sua cara um flash. Mas é isso. Eu achei legal. Isso aqui, achei legal. Essa daqui eu achei legal, mas podia ser melhor. Esse sol aqui. Fica muito tempo você sem ver o sol. Tipo, ele vai sumir aqui e ele vai aparecer lá atrás, eu acho. Mas vai demorar pra isso acontecer, ó. Ó, tá sumindo. Tá aparecendo aonde? Ó lá, demora muito. Vai aparecer de novo, né? Eu achei muito simples. Aí essa roda aqui. Essa daqui, mais ou menos. Pneuzão de trator eu não acho muito legal. E... Ah, os banners. Os banners é legal, né? Não tem o que fazer. O banner é legal. E só isso, mano, que eu achei. Agora vamos abrir algumas. Vou abrir aqui as de 12. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa da hora. 1, 2, 3 e... Brawl. Ganhei a roda que eu queria. Legal. Vamos ver de novo. Tem sorte. Pou. O que é isso? Mano, tem 20 mil. Eu vou abrir um... Vai vir um item pintado, né? Vamos ver. Veio o boost pintado. Vamos abrir um aqui, só de sacanagem. Decalquezinho amarelo. Beleza. Bom, então tá aí. Não gostei muito dos itens desse passe. Eu acho que os itens do passe passado tava melhor, hein, mano? Do passe não. O passe também. Eu acho que o passe passado foi melhor que esse. Mas os itens de torneio, recompensa de torneio, eu acho que da passada também tava melhor que essa, velho. Isso aqui eu não curti muito, não. Mas é isso, né? Quem tá no YouTube aí, obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve no canal e vem pra Twitch. Twitch.tv Baixas Purga. Tchau. 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 Obrigado.